Eu vou atirar na venda, cara. Tô aqui, ó. Já tiro. Eu vou te por baixo. Caralho, faz minuto. Eu tô indo por baixo. Eu sei, mas já foi e matou. Agora já é. Tô por de andada. Eu nem segui no laboratório. Tô lá por de andada. Tô subi lá por trás. Por ali, ó. Onde você vai? Vou pegar esse sensor daqui, ó. Nada bem que eu tenho pulo. Eu tenho que fazer uma merda. Cadê? Mas foi por causa do pulo. Porra. Lá pra aquela casa que eu morri. Tô aí. Os caras tão vindo. Tão. Ih, caralho. Eles caíram aqui, cara. Tô dando uma porta aqui. Tô ativando. O cara vai cair na minha frente aqui. O cara vai cair na minha frente aqui. Tô embaixo deles. São duas duplas e dois sozinhos. Os dois sozinhos. Eu já abri a porta aqui, eu tô fudido. Já sabe que eles não vêm atrás de mim. Eles não te viram, viram? Vira, dá um tiro em mim. Só que se ele entrar aqui, eu vou tentar matar um e eliminar. Aí tu fica com o outro. Não, eu já entrei aqui dentro da coisa aqui. Dentro da garagem. Tô aqui, ó. Tô esperando eles abrir a porta aqui. Não sei se eu pego esse negócio de invisibilidade. Pega e se esconde até o final. Só pra gente terminar mais perto. Acho que eles saíram. Tchau. 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 A melhor é que se você abrir a porta ele vai ver. Ele vai sair para a gente ir mais para trás. Ele está indo para trás. Ele está indo para trás depois. Só tem agentes não. Eu tinha um de você? Não, não. Ele está tirando o outro. Vamos sair para ele. Eu estou em baixo, capitão. Somos nós quatro contra eles quatro. Ele me matou. Usa a máscara. Está indo para trás de você. Merda. Estou viado. Está atrás do zelo aqui. Você não está indo para trás. Ganhei! Ele morrendo com ele. Ele morreu. Ele morreu. Beleza! Ele morreu. Sua. Ele morreu. Minha. Queira. Suprem Constitution.